Olá, eu sou o Marcos, na leitura de hoje eu trago pra vocês A Situação Humana de Aldous Huxley. O nome do autor tá maior que o título do livro, mas é isso aí, tá? É A Situação Humana de Aldous Huxley, tá? Aldous Huxley ficou muito famoso, né? Com um romance, na verdade, distópico aí. E esse aqui é um livro de pesquisa científica dele, tá? Que reúne, na verdade, várias palestras que ele deu em 1959, tá? Na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, tá? Essa é a medição aqui, é da... O Círculo do Livro, de 77, ou seja, é um livro bem antigão, ok? Bem antigão, mas que reúne várias reflexões que o Aldous Huxley fez a respeito da situação humana, tá bom? Ele dividiu em capítulos bem curtinhos, de 12, 14 páginas. Ele tem uma letra pequena, ok? Bem pequenininha. Dá pra ver aí, ok? Livro antigo. Mas toquem assuntos deveras curiosos, pra dizer o mínimo, tá? Eu vou deixar separado só o índice aqui, porque assim, tem vários temas e ele abrange várias coisas e em vários momentos ele acaba retornando em temas que ele falou antes. Obviamente tem uma evolução, porque é uma apresentação que ele fez, né? Na universidade, ao longo de vários dias. E... E... E ele encadeia isso, mas tem momentos que ele acaba retornando aquilo, tá? Bom, então, o que é mais interessante no livro é que são reflexões que ele apresentou em 1959, tá? Há quase 70 anos atrás, aí, tá? 60... 62 anos atrás no momento, 62 para 63 anos atrás, no momento que estou gravando, ok? E é extremamente atual, assim, vários elementos extremamente atual. Principalmente que refere a questões de natureza, tá? Natureza ambiente, natural, tá? A fauna e a flora. A nossa relação com isso, né? Com a natureza, a fauna e a flora. E várias questões em relação a nós mesmos como seres humanos, né? Na nossa sociedade como um todo, tá? Enfim, ele vai ter um prefácio aqui, onde ele vai indicar qual que é a intenção dele. Depois ele começa a entrar já os temas específicos. Primeiro é a educação integrada, de como a educação... É um tema bem interessante, né? E a gente vê a evolução histórica da educação em si, porque ele fala que há uma necessidade de intercambiar os vários conhecimentos, né? Então, ele está literalmente questionando e apresentando a educação como um todo e apresentando uma ideia que a gente conhece atualmente como a interdisciplinaridade. Então, você vai estudar, sei lá, história, que nem estudo, e vai estudar geografia, de repente sociologia, psicologia, filosofia, enfim. E vai misturar esses vários saberes com um intuito específico, né? Não vai focar só numa coisa só, né? A interdisciplinaridade se torna algo muito relevante, tá? Até tem outros textos que vão questionar isso mais atuais, né? Um texto atuais que questionam a interdisciplinaridade numa coisa muito focada. Mas, um outro momento, um outro livro, tá bom? Depois ele vai entrar na questão do homem e seu planeta, mais natureza na arte, a explosão populacional. E esses pontos aqui é bem interessante, porque ele vai fazer uma variação histórica da relação do homem com a natureza, tá? Então, desde o Império Romano, então, como derrubaram árvores e tal pra chegar em tais lugares, todo o Império Francês e... Todo não, né? Mas momentos do Império Francês, Britânico, onde eles destruíram suas florestas pra pavimentar ou se esquentar no inverno, enfim. N fatores e faz um paralelo com o período, né? Em 1959, ali, e as crises ambientais que estão vivendo. E é muito interessante, porque mais de 60 anos aí tem... Gente, se já era 60 anos atrás, imagina agora como é que é, né? Nem imagino o que sobrou da Europa, na verdade, né? Enfim, aí ele fala da explosão populacional, de como a tecnologia vai auxiliar, os conhecimentos científicos ao todo vão auxiliar a ter uma explosão populacional, a saúde vai melhorar, vai ampliar também a questão da vida, né? Da longevidade, enfim. Todos os temas são muito interessantes, tá? E tem alguns temas bem loucos aqui, né? Até que ponto o pecado original é original? Então ele vai debater coisas sobre religião. Assim, todos os temas possíveis que relacionam a situação humana, ele vai entrar em algum tipo de debate, tá? Guerra e nacionalismo, o futuro do mundo, a vida individual do homem, o problema da natureza humana, o ego inconsciente. Essa parte eu acho muito bacana, me interessa muitíssimo, tá? O ego inconsciente, a linguagem, tá? De como a gente lida com várias questões socioculturais e com nós, né? Com nossa visão disso e conosco mesmo. Então vai analisar questões psicológicas e filosóficas a respeito do ser humano e da sociedade que ele vive, né? A interação social e a interação consigo mesmo, na verdade, né? A autoanálise, por assim dizer, né? São momentos bem interessantes da história. Pra mim, eu achei muito bacana, tá? Aí vai fazer uma avaliação da arte, né? Não necessariamente o que é a arte, mas ele passa por mais ou menos esse tipo de debate, mas a importância da arte, de que ela representa, né? Nessa situação humana, tá? O Homem e a Religião, muito interessante também. História Natural das Visões, o final aqui, eu acho que ele, assim, ele começa bacana, ele dá uma caída. Acho que é mais culpa dos meus interesses, na verdade, do que do autor em si ou do texto, tá? É mais das coisas que eu me interesso, tá? Porque realmente eu tenho lido um pouquinho mais sobre o meu ambiente, sustentabilidade, coisas afins, história, desse tipo de coisa também. E, obviamente, eu sempre me interessei por filosofia e religião, além da história. Então, o final, pra mim, é muito bacana, que vai o Homem e a Religião, a História Natural das Visões e Potencialidades Humanas Latentes, que é muito bacana, né? De como a gente enxerga o mundo, a visão de mundo, a questão de realidade, enfim. E as potencialidades humanas, o que a gente pode realmente vir a fazer se a gente tiver o discernimento, de ter o cuidado para o que, no momento, existe. Eu acho que é muito bacana você pegar um livro desse, até pensei, de repente, fazer um trabalho mais profundo e fazer uns paralelos, correlacionar com vários documentos, dados que ele apresenta no livro com coisas mais atuais, né? Principalmente relacionar no meio ambiente, que ele apresenta vários dados da época, de 1959, e eu gostaria de fazer um paralelo com a atualidade. É muito bacana, gostei muitíssimo do livro. Eu não sei o quão fácil é de você encontrar, você pode ver que o meu é uma capa dura, daqueles antigos, que você só encontra assim, né? Círculo do livro. Círculo do livro. Se tiver como você adquirir o livro, o link vai, afiliado vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? Se você quiser conversar sobre isso e outras coisas mais, o link para o nosso canal no Discord também está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Lá a gente pode falar sobre tudo isso e muito mais, tá? Então, isso aqui foi a Situação Humana do Aldous Huxley, tá? Para quem não sabe, é Admirável Mundo Novo, é um livro que ficou muito famoso lá, né? E, enfim, tem vários filmes baseados no conceito que ele tem, tem se falando muito sobre isso, principalmente nas atuais circunstâncias em que vivemos, tá bom? Enfim, recomendo muito a leitura, para mim é muito válido, e se você leu, o que você achou? Quais são suas críticas, né? Seus comentários a respeito dos temas que ele aborda, da forma como ele aborda e as conclusões que ele chega, tá bom? Então é isso. Eu fico por aqui, então, curte o vídeo, inscreva-se no canal e até a próxima leitura. Tchau!